E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball e nessa temporada o aplicativo está transmitindo uma série de campeonatos europeus, com destaque para o campeonato alemão, a Bundesliga, que tem a transmissão de todos os jogos da primeira e da segunda divisão. E para assistir os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba jogos, depois na aba assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito e nem nada. E como eu sempre lembro, OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Tem alguns assuntos importantes hoje, mas eu vou começar falando sobre a transmissão do Campeonato Mineiro. O portal O Tempo trouxe os detalhes aí de como a torcida do Cruzeiro vai poder acompanhar os nossos jogos como mandante durante o Campeonato Estadual. A plataforma O Tempo Esportes tem duas opções de assinatura. O pacote com todos os jogos do Cruzeiro custa R$ 59,90 e quem quiser comprar apenas um jogo pode assinar o evento avulso por R$ 19,90. Só é permitida uma tela de acesso por login, o pagamento é através de cartão de crédito e pode ser dividido em três vezes. Eles informaram ainda que quanto mais assinaturas o serviço de streaming tiver, maior será o repasse financeiro ao Cruzeiro. Se eles venderem até 80 mil assinaturas, o Cruzeiro recebe 40% do valor líquido. Se eles venderem mais de 80 e menos de 120 mil assinaturas, o Cruzeiro fica com 50% e se passar de 120 mil, o Cruzeiro recebe 60% da arrecadação. Isso além daqueles R$ 4 milhões que o Cruzeiro recebeu de forma fixa pela assinatura do contrato. O que eu achei no final das contas é que o pacote está caro, né? Convenhamos. Campeonato Mineiro não é um produto tão atraente assim e R$ 60,00 para você comprar os seis jogos do Cruzeiro como mandante no Campeonato Estadual é pesado para muita gente até considerando o cenário de crise que a gente está vivendo. Acho muito difícil que o Cruzeiro consiga passar de 80 até mesmo de 120 mil assinaturas, tá? Então provavelmente a nossa arrecadação será aí de 40% do valor líquido que o jornal receber, né? E essa questão de ser assim, uma tela por login, quer dizer, você não pode dividir a assinatura com mais um amigo e tudo mais. Acho que muita gente vai acabar dando um jeito de recorrer a links corsários, digamos assim, né? Para poder acompanhar os jogos. A nível pessoal, eu digo para vocês que eu farei a minha assinatura, tá? Espero que o serviço oferecido seja de boa qualidade, né? Que a transmissão seja bem feita, número de câmeras, qualidade de imagem e tudo mais que a gente não tenha nenhum problema nesse sentido e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser assinar ou ver mais informações lá no próprio site deles. E o Cruzeiro não poderá usar o Mineirão na estreia da temporada contra o RT. O motivo é que a seleção brasileira encara o Paraguai no dia 1º de fevereiro no estádio e a CBF exige 15 dias antes da partida sem nenhum jogo no local para preservar o gramado e fazer outras adequações no estádio. Com isso, esse primeiro jogo do Cruzeiro na temporada deve ser realizado no Independência. O martelo ainda não está batido, mas é o mais provável, tá? E possivelmente o segundo jogo do Cruzeiro como mandante também tenha que ser no Orto, né? A partida pela terceira rodada contra o América, que é poucos dias depois do jogo da seleção brasileira. E acho que é importante deixar claro que isso aí não é nenhum tipo de retaliação de Federação Mineira, Minas Arena, CBF contra o Cruzeiro, tá? Porque o Atlético Mineiro também tem um jogo marcado para o Mineirão que não poderá ser realizado lá pelo mesmo motivo, né? O jogo da segunda rodada do Atlético também deve ser transferido aí para o estádio do Orto. E sobre a medida em si, eu acho ela até um pouco intransigente quando a gente considera que o gramado do Mineirão deve estar em excelentes condições, né? Porque não tem jogo no estádio há muito tempo. Então não deve ter nenhum tipo de problema, desgaste, nada disso. Ter o jogo do Cruzeiro uma semana antes do jogo da seleção eu não acho que iria impactar grande coisa, tá? Acho que inclusive a questão da identidade visual do estádio é muito fácil para eles arrumarem isso aí nesse prazo, né? Daria sem problemas, mas é aquele negócio, gente. O estádio é da Minas Arena e eles têm aí o acordo com a CBF. O Cruzeiro, o Atlético ou qualquer outro time que usa o Mineirão tem que acatar o que é determinado por essas entidades. Se você não quer acatar, tenha você o seu próprio estádio, né? O que convenhamos que o Cruzeiro não tem condição de ter nesse momento e nem terá nos próximos anos. Vamos ver se mais pra frente, quando o nosso rival tiver também o seu estádio o Cruzeiro consegue fazer um acordo legal para de preferência administrar o Mineirão e acabar com esse intermediário. E eu estou curioso para saber como o Cruzeiro vai resolver a questão dos sócios torcedores, né? Porque havia sido informado que todos os torcedores que são sócios do Cruzeiro teriam direito a ingresso para as duas primeiras partidas do clube no campeonato estadual. Agora não tem como, porque a gente tem mais de 25 mil sócios e o Independência não cabe 25 mil pessoas. Então eu estou curioso, esperando aí um posicionamento oficial do Cruzeiro sobre isso. Acho que a tendência é que assim, como não vai ter como fazer isso no primeiro ou no segundo jogo da temporada, eles joguem isso um pouquinho mais pra frente, né? Esse benefício aí, mas acaba sendo também um prejuízo pro Cruzeiro embora a gente possa dizer que não é culpa da administradora e tudo mais é realmente um capricho da CBF e não tem como fazer diferente. O Globo Esporte trouxe a informação que o Cruzeiro fez um acordo com o empresário André Cury dando a ele créditos futuros de negociações envolvendo o Meia Maurício e o zagueiro Paulo. O Cruzeiro tem hoje uma dívida de aproximadamente 7 milhões e meio de reais com esse empresário. Esse acordo foi assinado pelo Cruzeiro no início do mês de dezembro, tá? Antes do Ronaldo, da equipe dele, sequer serem citados como possíveis donos do Cruzeiro, tá? Foi um acordo assinado pelo presidente Sérgio, que agora foi homologado aí lá na Justiça, né? E se porventura esses jogadores forem negociados e o Cruzeiro não receber nenhum dinheiro consequentemente não fizer o repasse pro André Cury nesse caso o Cruzeiro terá que restituir o empresário por esse valor. Então vamos supor que o Paulo e o Maurício fiquem nos seus clubes atuais o Maurício tá lá no Internacional, mas tem parte dos direitos ainda vinculado ao Cruzeiro, né? Que o Maurício fica no Inter até o fim do contrato, sai de graça o Paulo fica no Cruzeiro até o fim do contrato e sai de graça não entrou dinheiro nessa história, o Cruzeiro vai ter que dar um jeito de pagar o André Cury, tá? É apenas mais uma dívida e é interessante que esse montante de 7 milhões e meio ele é referente a 10 negociações aí de diferentes atletas do Cruzeiro tem situação que a renovação de contrato que o André Cury recebeu intermediação tem contratação e tem até caso de venda de jogador também e é óbvio que todos nós cruzeirenses temos muitas desconfianças não apenas da figura do André Cury, né? mas de vários outros empresários que fizeram negociações com o Cruzeiro na época de Wagner e Thair Machado e que receberam muita grana de intermediação nesse período mas essa questão dessa relação promíscua de agentes de futebol com clubes, jogadores não é um problema exclusivo do futebol brasileiro, tá? isso é um problema do futebol mundial a FIFA até o momento não achou uma forma de regulamentar isso e enquanto não se tem nenhuma prova de irregularidade cometida por esses empresários, né? no final das contas o clube vai seguir sangrando e terá que pagar mais uma grana aí pro André Cury na verdade essa é uma forma de reajustar uma dívida já existente, né? então o que eu posso torcer nesse momento é pra que o Maurício seja muito bem vendido pelo Internacional gere uma ótima grana o Paulo também joga aqui pelo Cruzeiro e gera uma venda estratosférica pra que o Cruzeiro possa quitar esses 7 milhões e meio aproximadamente com o André Cury e ainda sobra uma grana pra gente, né? e é claro, no caso do Paulo a gente precisa que ele jogue também pra que possa dar retorno técnico dentro de campo o Maurício já não tem como mais indo aí pras notícias do time, né? o Cruzeiro teve uma série de novidades com relação a goleiros nos últimos dias a gente que não tinha nenhum goleiro pra treinar até outro dia, né? agora tem uma galera à disposição primeiramente o Rafael Cabral teve a sua contratação oficializada pelo clube já tá treinando na Toca da Raposa eu falei sobre ele no vídeo de olheiro de ontem o Lucas França também voltou a fazer os treinamentos com o grupo plenamente recuperado da Covid-19 o Vitor Leque e os membros da comissão técnica que também testaram positivo também já voltaram ao trabalho na Toca da Raposa e o Gabriel Brazão também tá chegando ao Cruzeiro emprestado pela Inter de Milão por um ano e meio tem algumas informações conflitantes sobre ter ou não o valor fixado pra compra e com relação ao pagamento do salário também mas é certo que o time italiano pagará mais da metade dos salários do goleiro e eu tô falando de informação conflitante porque algumas fontes deram a entender que a Inter de Milão pagaria todo o salário do Gabriel Brazão durante esse empréstimo ao Cruzeiro, né? que vai até junho do ano que vem acho uma contratação interessantíssima gosto demais do Gabriel Brazão e ele também gosta muito do Cruzeiro, né? ele deixou muito claro que tava doido pra retornar ainda não foi oficializada a contratação mas ele já tá em Belo Horizonte, exame médico e tudo mais parece que tá tudo certo então nós vamos ter nesse momento Rafael Cabral, Gabriel Brazão, Lucas França e Denevis, né? quatro goleiros aí disputando posição quem chega com a pressão de substituir o Fábio é realmente o Rafael Cabral até por ser o atleta que tem mais renome entre todos eles mas imagino que o Pessolano vai tirar suas conclusões a partir dos treinamentos quem tiver melhor vai jogar e só pra pontuar muito rapidamente sobre esse papo de que o Fábio vai pro Fluminense, né? parece que ainda não é oficial mas tá muito perto de acontecer que o Fábio seja muito feliz no Fluminense, tá? não houve acordo profissional, financeiro pra que ele seguisse no Cruzeiro provavelmente por causa daquela dívida, né? de 17 milhões parece que é esse o valor que o Cruzeiro deve pro atleta que a equipe do Ronaldo não quis assumir seja como for não houve acordo pra ele ficar no Cruzeiro ele vai seguir a carreira dele jogando no Fluminense acho até melhor jogar lá do que jogar no América como tava sendo especulado até porque semana que vem praticamente o Fábio já teria um jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro pelo Fluminense é bem difícil ele nos enfrentar inclusive, né? que seria algo bem traumático pra maioria dos torcedores e que o Fábio seja muito feliz aí no resto de carreira dele e se for possível ele fazer um jogo de despedida pelo Cruzeiro depois seria muito legal também segundo a apuração do Samuel Venâncio o Cruzeiro tem interesse no meio atacante argentino Carlos Auschi, de 30 anos ele pertence ao River Plate e disputou a última temporada emprestada ao Tajeres também da Argentina onde jogou 53 vezes marcando 11 gols e dando 5 assistências o Auschi foi formado no Estudiantes comprado pelo River Plate como uma aposta onde ele nunca conseguiu se firmar teve passagens por empréstimos aí em Huracan, em Lanús além desse último no Tajeres onde jogou bem mas assim, o que me assustou nessa história é que tem um papo de que o Vélez Sarsfield estava interessado nele e que ele custaria 1 milhão de dólares, né? eu acho que pagar 1 milhão de dólares num atleta de 30 anos que tem mais temporadas ruins do que boas na carreira não faz sentido nenhum acho inclusive que se essa for a pedida do River Plate o jogador não virá pro Cruzeiro, tá? eu tava olhando aqui alguns jogos dele dados, números, lances e tudo mais sinceramente não me chamou atenção, tá? não vi nada de muito especial nesse jogador é fato, gente, a posição aí desse atacante de lado esse ponta, tá muito problemática no elenco do Cruzeiro hoje nenhum dos nossos jogadores é muito especial mas o Ausk também não me parece ser e tem outro aspecto pra gente analisar que é a adaptação, tá? o Carlos Ausk sempre jogou no futebol argentino, né? vir pro futebol brasileiro seria aí um risco pode ser que ele se adapte bem pode ser que ele não consiga render por aqui, tá? então se fosse uma contratação de graça um empréstimo com um salário dentro da realidade eu acho uma aposta muito válida mas gastar dinheiro na contratação desse cara eu acho que não vale a pena é muito risco pra um jogador que é uma incógnita e pra fechar, o Cruzeiro segue vivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior na última segunda vencemos o Desportivo Brasil por 4x1 gols de Ageu, Vitor Diniz, Vitor Leque e Vitinho e nessa quarta, nove e meia da noite vamos encarar o São Paulo pelas quartas de final vai ter transmissão do Sport TV e da Rede Vida a campanha do Cruzeiro até o momento na Copinha tá sendo muito bacana de fato nós tomamos o primeiro gol na competição por uma falha do Denevis inclusive mas o Denevis se redimiu na partida fez algumas defesas realmente muito importantes e o nosso ataque finalmente funcionou foi muito legal a gente ver o primeiro gol do Vitor Roque na Copinha que foi um gol muito bonito por sinal o Ageu também que é um volante que fez muitos gols no ano passado ainda não tinha marcado e a expectativa é que o jogo hoje seja muito bom o São Paulo tem um time muito técnico que tem mais a posse de bola costuma controlar o jogo e o Cruzeiro costuma se dar muito bem quando vai pro jogo de transição quando vai pros contra-ataques e o técnico do São Paulo é o Alex um cara muito identificado com a nossa camisa teve uma passagem brilhante enquanto jogador e provavelmente vai ser um jogo bem legal pra gente acompanhar nessa noite de quarta-feira já aí como um ensaio pras competições de futebol profissional até pela data e horário quarta-feira, nove e meia da noite é hora de futebol tomara que a gente tenha um grande jogo e de preferência com vitória do Cruzeiro e eu encerro esse vídeo por aqui se você gostou eu peço que deixe o like se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários pra opinar sobre cada um dos assuntos sobre a parada do Rafael Sobbs de ter dito ali que jogou aquela partida entre Cruzeiro e Inter lá em 2016 e meio que entregou o jogo sinceramente não é algo que me surpreende mas que me deixa um pouco decepcionado pelo Rafael Sobbs falar sobre isso como sendo uma coisa super legal super bacana vejo como eu sou divertido como eu levei a minha carreira numa boa sendo que isso é muito errado extremamente antiprofissional eu não esperava esse tipo de atitude dele eu sempre tive a impressão do Rafael Sobbs como um cara muito dedicado enquanto atleta profissional e eu sinceramente não sei porque que ele foi contar essa historinha sabe? me lembrou muito aquele episódio do BNC né? quando ele foi falar que tinha tentado comprar um árbitro e tudo mais sabe? assim vindo de uma figura que não é tão relevante no meio do futebol eu entendo que o cara queira dar uma entrevista polêmica pra gerar corte digamos assim mas o Rafael Sobbs um cara com a carreira que ele tem eu não consegui entender o que que ele poderia ganhar fazendo esse tipo de revelação seja como for gente vida que segue já não é mais jogador ninguém aqui é inocente de achar que não tem sacanagem que não tem gente tirando o pé no meio do futebol porque muitas vezes tem né? mas eu sinceramente não esperava esse tipo de postura do Rafael Sobbs fiquei decepcionado com ele mas vida que segue né? ele não tá nem aí pra minha opinião tá bom? mas gente obrigado então por acompanhar um abraço e até o próximo vídeo valeu Música 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 Música